Olá pessoal, estou hoje aqui nessa lindíssima cobertura aqui em Águas Claras, quero apresentar para você. Hoje você é meu convidado, minha convidada, para conhecer em detalhes esse imóvel, como eu disse. É uma lindíssima cobertura, você vai se surpreender com os detalhes. Vamos começar aqui pela sala, vamos lá? Então aqui, deixa eu já te mostrar uma sala, ficou com esse belíssimo ambiente aqui de estar, então você tem um espaço muito generoso aqui para a sala, onde você coloca aqui na parte de escada, que dá acesso aos quartos, a área íntima, que eu vou mostrar já já. Aqui a gente fez uma parte aqui para você colocar uma adega, né? Então, do lado de cá, continuando aqui, você vem com o piso, todo um porcelanato aqui, como eu disse, o ambiente aqui é bastante generoso, espaço para a TV, ambiente de estar aqui, do lado de cá, sofá desse outro lado, para cá tem uma janela que tem uma vista também, que é uma vista para economia, você vai ter acesso. Vou passar para esse outro lado, para você mostrar com esse outro ângulo, né? Então, muito bem ventilada, arejada. Vou mostrar para você já já a parte de terraces, que é a parte de lazer, onde você vai estar reunindo a sua família, reunindo seus amigos, mostrar com esse outro ângulo, né? Como ficou a sala. Essa parte de cá tem a parte do lavabo, também vai mostrar aqui um detalhe do lavabo, para você conhecer. A porta, que é aquela porta social, o acesso principal. aí só mostra aqui, para o pessoal ver, essa parte do lavabo, onde você vai estar atendendo aí os seus convidados. E aí voltando aqui, voltando aqui, eu quero te mostrar a sua área de lazer privativa, exclusiva, que é o seu terraço, né? Então, aqui você consegue ter a sua mesa de jantar, o ambiente de jantar. Aqui você já consegue, já ver um pouco também da churrasqueira, churrasqueira a carvão. Detalhes, né? Você tem essa churrasqueira aqui a carvão. Você está fazendo seu churrasco, recebendo sua família, reunido a família, recebendo também seus amigos. Uma vista, aqui nós estamos numa lá alta, você tem uma vista boa, né? Também. Aqui já está com todo o acabamento, como eu disse, além dessa mesa de jantar, tem essa outra mesa de apoio aqui, essa outra mesa de apoio, que também já está fechada com essa parte do imbex, né? Aqui onde tem a jacuzzi, para você também estar já elevada, onde fica elevada, então tem essa parte elevada, jacuzzi, a sua hidro, vai mostrar aqui para vocês o detalhe. Aqui ó, aqui você vai conseguir ver também com outro ângulo, essa varanda, então realmente ficou um terraço bem generoso, ficou um espaço muito generoso. aqui você pode estar conhecendo também, você pode estar agendando, claro, para você conhecer pessoalmente, mas eu já posso te adiantar. colocar essa parede, se for do seu gosto, se for da sua escolha, você pode também estar retirando e integrando essa varanda, essa parte de terraço, você pode estar integrando com a sala, com a sua sala, que vai ficar um ambiente só, então é uma opção também que você tem de fazer. aqui você vê com esse outro ângulo, essa parte que eu disse de churrasqueira, bancada, aqui também você já interliga com a parte de cozinha, e o que é legal pessoal, eu achei aqui ó, essa parte de cozinha, foi feita uma cozinha com anil, além de você ter esse terraço, essa área de lazer, você tem essa parte de cozinha aqui com anil, que você vai estar interligando também com esse espaço de terraço, ou seja, você tem esse convívio com os convidados, com as pessoas que estão ali no terraço, e essa cozinha aqui com anil, você tem essa interação, a coifa aqui em cima, e bastante espaço aqui para armários, marcenaria, bancada. Desse outro meu lado aqui, lado direito de vocês, o lado esquerdo aqui para mim, tem área de serviço, área de serviço, janela, bastante ampla, bastante ventilação, natural também, iluminação, então separado aqui, você pensa que tem uma porta de correio, separando a área de serviço da cozinha, deixa eu voltar aqui, que eu quero mostrar para vocês também, a parte de cima, que é a parte da íntima, que são os quadros, tenho certeza que você vai se surpreender, como eu disse, esse é um apartamento de cobertura, a planta originalmente são quatro quartos, os proprietários preferiram fazer um 3 quartos, eles fizeram dois closets, então você vai se surpreender com o tamanho da suíte master, um closet muito generoso, um espaço muito agradável, muito aconchegante, e vamos subir, para vocês perceberem, para vocês conhecerem a área íntima. E aqui, vamos subir aqui a escada para a gente mostrar os quadros, uma coisa também muito importante aqui é a localização, que está numa localização limpa, próximo de mercado, colégio, metrô, faculdade, ao lado do parque, que é o parque de águas claras, então vamos subir lá, nessa escada, escada toda em granito né, escada tranquila também. Então aqui eu já vou te mostrar logo, eu já quero te mostrar direto a suíte master, já vou te mostrar, que eu sei que você está ansioso para conhecer essa suíte master, já quero te mostrar direto. Então como eu disse, o espaço aqui, você vai se surpreender, claro que essa planta ela foi modificada justamente para você ter esse espaço amplo de closet, tanto desse lado, você vê que são dois espaços aqui ó, tem um espaço do closet desse lado, tem um outro espaço desse outro lado, então ele ficou realmente um closet bem amplo né, só espera um pouquinho para eu sair, para você mostrar para o pessoal também o banheiro dessa suíte master, já já vou te mostrar o quarto, você percebe que são duas cubas né, ali são duas cubas, o banheiro ficou um espaço bom, vai voltando essa parte aí para o closet, para você ver, essa parte do closet, e para cá, para esse outro lado que tem o seu quarto, então aqui, olha como ficou amplo também, deixa só acender aqui as luzes para você ver melhor, essa parte, então olha esse quarto como ficou, dois criados nos muros, direita e esquerda para cá, tem esse espaço bem amplo, bem generoso, uma vista muito agradável aqui, você tem uma vista boa também dessa suíte master, para cá tem uma varanda, como é a suíte master, tem uma sacada, uma varanda, tem umas caixas aqui, a gente não vai dar para ver legal, mas só para você saber, que tem umas caixas né, e aqui, deixa eu voltar, para mostrar para vocês, lembra que são três quartos né, um dos quartos, eu vou ficar devendo para vocês, não vou poder mostrar, vou ficar devendo, mas claro que você pode agendar a sua visita, para você estar conhecendo pessoalmente, e para você se encantar, ainda mais, por essa cobertura, que eu vou estar mostrando para você, com mais detalhes pessoalmente, então aqui, vamos entrar no segundo quarto né, como eu te mostrei, já direto da suíte master, aqui a gente está indo para esse quarto, também ficou um espaço muito bom, ventilação, janela aqui, tem vista também, para cá, para a minha direita, tem um outro closet, é isso mesmo, nossa ficou com dois quartos, que tem dois closets né, então você tem essa opção de closet aqui também, lembra que foi exatamente aqui nesse espaço, onde foi tirado o outro quarto, que seria o quatro quartos, então por um lado, metade, fez um closet para esse quarto, e a outra metade, fez um closet para um segundo quarto lá, que é a suíte master né, e aí para cá, lembrando que tem mais um outro quarto, que eu falei que eu não vou ficar devendo para vocês, se você está conhecendo pessoalmente, além desse outro quarto, nós vamos ter também um escritório, está cheio de caixa também, o pessoal já está preparado para mudar, para você vir para sua nova moradia, sua nova residência né, eu quero mostrar para você também, do lado de cá tem um banheiro social, que aí é o que vai atender, esses dois quartos também aqui em cima, então é isso pessoal, e você gostou desse apartamento? Fica à vontade, coloca aí nos seus comentários que eu te respondo, agenda uma visita que você está conhecendo pessoalmente, um abraço, até mais! Tchau!